É o Murilo, o Azevedo e o mundo tá perdido Bafora um, bafora dez, bafora um litro Lillahi, mafis samawati, wa mafis aw Vai aufiru l'men yashau Vai u'avibu man yashau 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 É a Babilônia, o mundo tá perdido Bafora um, bafora dez, bafora um litro É a Babilônia, o mundo tá perdido Bafora um, bafora dez, bafora um litro Eu tô perdido, não tô entendendo nada Peguei um gelapé e dei uma baforada Descontrolei, eu tô louco e dançando 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 Eita porra, bafora um, bafora um, bafora um Olhei pro lado, parece império romano, mas não É a Babilônia, o mundo tá perdido Bafora um, bafora dez, bafora um litro É a Babilônia, o mundo tá perdido Bafora um, bafora dez, bafora um litro É a Babilônia, o mundo tá perdido Bafora um, bafora dez, bafora um litro É a Babilônia, o mundo tá perdido Bafora um, bafora dez, bafora um litro Eu tô perdido, não tô entendendo nada Peguei um gelapé e dei uma baforada Descontrolei, eu tô louco e dançando Eu tô louco e dançando Eita porra, bafora um, bafora um, bafora um, bafora um Olhei pro lado, parece império romano, mas não É a Babilônia, o mundo tá perdido Bafora um, bafora dez, bafora um litro É a Babilônia, o mundo tá perdido Bafora um, bafora dez, bafora um litro O baile tá bombando O baile tá bombando E você pode crer Murilo Azevedo, fonte do funk SP E aí Baby, baby, baby E aí E aí